Conheço bem essa cara, cara Quando ela fica brisada, só quer vara Vem com mais duas pra minha casa Coisas absurdas que nós causa Fumar maconha e quer tomar MD Qualquer lugar é lugar pra nós fazer Nada muda e é toda vez, toda vez Sempre quer mais de mim, mais de mim Aparece todo mês, todo mês Mal acostumada, ela é malvada Muito safada, quando excitada Eu viro a noite inteira acompanhado delas Lucrando enquanto sarrano nelas Comendo até atriz de novela Juntos fumamos algumas velas Nessa vida você pode ter Tudo aquilo que almeja alcançar Eu queria uma casa comprar Hoje não sei em qual que devo morar Temos pouco leal pra encostar Vários convites que eu não tô nem afim Quando não tinha fama e nem um din Quantos de vocês que lembraram de mim? Ninguém Hoje quer encostar porque tem Vários blocos e notas de cem Eu passo, dou salve, elas vêm Conheço bem essa cara Ahn, cara Quando ela fica brisada Ahn, só quer vara Ahn, conheço bem essa cara Ahn, cara Ahn, quando ela fica brisada Ahn, só quer vara Ela malvada comigo na cama Quando ela senta os peito dela dança Tá pão, não tá bunda, enquanto ela balança Te fodo na cama, até tu ficar bamba Fudeu meu coração, agora eu fodo você por vingança Então faz valer a pena, essa é a nossa última dança Ouvindo a lama não foi fácil, mantive a esperança Hoje eu me tornei um mano que nunca obedece mais Eu não sou dançada, mas sei que nunca mais você é uma safada Eu fico afumada, braba Sabe que eu adoro te ver pirulada Regata apertada, eu tenho vários ouro pelo corpo Eu sei que eu sou iluminado e blindado de olho gordo Ela se apaixona no sorriso, eu dor dentro de uro Sou um cara de boa fama, não tolero desafio Ela malvada comigo na cama Quando ela senta os peito dela dança Tá pão, não tá bunda, enquanto ela balança Te fodo na cama, até tu ficar bamba Ela malvada comigo na cama Quando ela senta os peito dela dança Tá pão, não tá bunda, enquanto ela balança Te fodo na cama, até tu ficar bamba Conheço bem essa cara, cara Quando ela fica brisada, só que é vara Conheço bem essa cara, cara Quando ela fica brisada, só que é vara Mas sim as goalinas Trata são quase abandonadas Cobertura pode fazer tudo, não vai over. Bem, gente είναι muito ruim Não dá? Você deve escutar, euands com dois Mas se você já descontrolhou Quando ela fica preparada Euest она puxando